Tá precisando de XP, KD ou distintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Ah, não se preocupe com as costas não. Ah, tá de M4. Tira o 10 dele, velho. Posta. Bomba de fumaça! Bomba de fumaça! Toma a granada! Estou bem sucedida! Toma a granada! Granada! Quase eu! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Vou para o B aqui! Vou entrar corredor aqui! Tá! Estou bem! Fica! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Estou bem aqui no Corredor, cara! Estou bem! Nós dois aqui já merder... Foda quem não deu o capa-drafe, cara. A pressão não suscetida. A vitória é nossa. Vamos só pro B aqui, cê tá, velho. Tem porta, buraco. Fica no segundo andar já, velho. Tem um B. Boa. É, 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 é. Acho que o cara ficou atrasado, pô. Pô, cara, todo mundo aqui, velho. Tem um C4 dropou aqui. Bomba de fumaça. Vai direito, vai direito. Missão bem sucedida. Nada no ar, velho. Vai lá ele, cara. É meio, é, sim. Mais um B aqui, cara. Mais B, mais B. Fire in the hall. Granada! É isso aí. Matei, B. C4 B. Cuidado com B aí, cara. Tá, já fechou meio aí. Missão bem sucedida. Granada! B, 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 B. É pro B, é pro quê? Fire in the hall. É segundo andar aqui, cara, da casa. Segundo andar da casa aqui, velho. Buraco, 1. Buraco, 1. Flash! Passa, comify. Um, não tem um doido. Sim, o Corredor B aqui. O que foi o Ponte, ele? Morre por esse moleque na moral. Ficou a ponte ele Bão de vida, mano Bão de vida Ah, é baixo Só tinha ele no meio Estão bem sucedida A vitória é nossa Salve meus queridos Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos Basta selecionar a quantidade de ZP Utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online Acesse a descrição Ok, vamos pra cima Tá na nossa conta da ameira ainda Mano, não joguei É, cara O LK não abre a boca pro som lá que passou Mano, três tacos Olha, cara, eu tô no fundo dele Três tacos Tô tentando Ataca fora, ataca fora, ataca fora Ataca fora, ataca fora Troheure Ataca fora, ataca fora Ataca fora, ataca fora Faz o braço quase que nada Não, não, não. Falar do fumaço. Pelo dedo, você cara vei. Como é isso cara vei? Deve estar a base ai cara. Ame do último show um rabo. Mano, tu bo o cara, tu bo o cara. O cara é isso cara, vai te dar uma cabeça! O cara é bom se escuta um cheque. Banda. Banda é maluco! Banda é maluco! Vai, cara! Fala, garoto! E aí Oi Não precisou Pelo menos não é pra isso É a K-Med K-Med é um lubrificante íntimo O farmacêutico está no TS Narrador, farmacêutico É tudo A K, AWP, muito versátil Matheus, fala uma pomada de coceira aí Rápido De coceira, beta metazona com nemocina Caralho Dexametazona Fala um remédio aí pra dor de garganta Missão bem sucedida A vitória é nova Ah, sim, é o mesmo Vários efeitos E aí, pô, tem pomada, xarope Comprimido E é um dos melhores, porque ele é anti-alérgico Escuta aqui, esse é meu Caralho Quanto que é ele Bomba de fumaça Olha aí Vou comprar, mané É O tio do 6 está aqui dando ar, mané O tio do 6 está aqui dando ar, mané Olha a merda Dentro do bandeiro bovino, mino, mino, mino Guardado, guardado Maratei, mané Ganhou, polícia Convei a mente Caralho 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 Mas Ele deu Caralho Tô confundindo tudo Eu dei a HS nele na minha tela, cara Era pra te deixar ele passar e matar o último Caralho Caralho Pior que eu dei a HS nele na minha tela Quando foi seu auge no game Porra O canelão Eu me duro Caralho 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 Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Vocês clicam na engrenagem e ativam o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travado, meu cão. Esquece, estourado. Vamos ver então. Olha, o cara já travou todo mundo, fez geral perder a respiração. Meu Deus, já. Caralho, eu tô de AWP, viado. Meu Deus. Caralho, eu tô de AWP, mano. Caralho, eu vi isso aí. Ó, mano, é ó, ó, ó. Cris pra isso. Tá achando que é fácil acertar ali, né, ó, viado. Bomba A. Flash! Ixi. Não dá nada, não dá nada, não dá nada que tá acertado. Eu tenho um A. Fire no hall. Passou um, passou um A, passou um A. Passou um. Fire no hall. Não dá nada, não dá nada, não dá nada. Flashbang! Mas não, não passa. Caralho, eu fiquei na nada. Coisa, eu não passa. A bomba foi ativada. Tá corta. Missão bem sucedida. A bagulha emociona, mas é uma tramadol, mano. Pronta pro combate. Boa de fumaça! É! Vamos acabar com isso! Corta! Tem um! Granada! É dessa porra! É bem, mano! Eu só não vou sair do ar, mano! Não, mano! Mano, o cara não morre, viado! 73 aí, viado! Base nossa! Abriu pro bombe! 73! Missão bem sucedida! Boa de fumaça! Calma! Calma! O que é, mano? Não, tá conseguindo! Não, tá conseguindo, cara! Eu sei o nome, cara! Eu sei o nome, cara! Também! Vamos pra volta no base aí, cara! Base 1! Tô com um de HP, olhando! Tem um de HP, mano! Fire na janela! Mano, embaixo da torre! Missão bem-sucedida Bomba de fumaça O que é isso? Tudo bem, tudo bem 5 rampas Eu acho que um voltou para ir para a torre Cuidado Matou minhas Mais um, mais um, mais um Eu acho que esse um Missão bem-sucedida Catapimbas Salve, mano, salve, mano Onde eu comprei o Jody? Salve, meu querido Basta entrar em contato pelo meu Facebook Ou Instagram Para mais informações, acesse a descrição Carampolas, podem copiar Mas o original só existe um Yuffie Tchau Tchau Tchau